Olá, boa noite. Está começando mais um Consumidor em Pauta. O senhor já sabe, né? Estão acostumados todos os dias, das seis e meia até as sete horas da noite, logo depois do radar, a gente fica aqui tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. São os assuntos do programa. E se você tem alguma dúvida a respeito de qualquer um desses assuntos, podem ligar para o nosso telefone, 3230 1530, esse que está aí na tela, escrever para o consumidor em pauta arroba tve.com.br, que é o nosso e-mail, ou então pode mandar um WhatsApp, 9845163. 5, 2, está bem? Mas, por favor, perguntem, não fiquem com nenhuma dúvida. Se o profissional que estiver aqui, que sempre esclarece maravilhosamente bem todos os assuntos, ainda deixou alguma dúvida, porque, afinal de contas, ninguém é perfeito, né? Então, vocês escrevam de novo, olha, não entendi bem, não foi, não é bem assim, queria saber melhor esse detalhe. Não se constrangem, escrevam novamente que nós vamos repassar a pergunta e o senhor, a senhora, nossos telespectadores ficarão perfeitamente esclarecidos. Está bem? Então, está bom. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E, para falar sobre direito do consumidor, eu tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, essa pessoa que está comigo desde o primeiro programa, desde o programa que nós fizemos aqui como piloto. O professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Boa noite, Machado Filho, boa noite, telespectador. Tudo bem, é sempre uma honra, um prazer retornar a essa casa, que eu considero minha segunda casa. Que bom. Vida longa a TVE, Machado. Presto um serviço extraordinário. O professor Bonato considera essa casa tão importante que ele veio aqui comandando uma homenagem para mim. Me ligaram e eu estarei aí. Com certeza. Muito orgulho, e merecida a homenagem. Muito obrigado, professor. Você é o nosso âncora de sempre. Vindo dos meus amigos, sempre tem um desconto, mas eu fico extremamente feliz. Professor Bonato, deixa eu conversar aqui com o senhor Darcilo Baranzelli. Certo. Ele mandou uma carta, num envelope, um problema que, de respeito, ele é proprietário de um laboratório de análises clínicas e comprou um aparelho para usar lá no seu laboratório. Mas parece que teve uma série de problemas. Isso é uma relação de consumo, professor Bonato? No princípio, pelo que eu vejo aqui, Machado Filho, não é. Mas eu vou dar uma olhada e uma coisa que eu gostaria que o Darcilo Baranzelli tivesse bem ciente também, Darcilo, é que você tem advogado constituído. Então, para que eu me manifeste, tem que ser pessoalmente para você, porque senão eu vou ferir uma ética, não é? Você tem advogado. Então, eu vou dar uma olhada e depois eu lhe respondo o que você deve fazer. Procurar o seu advogado para que ele lhe dê todos os esclarecimentos. E uma questão que está subjúdice. Foi julgado pelo juiz de primeiro grau. Então, houve recurso, ou seja, o tribunal ou a Câmara recursal aí já julgou. Também é uma questão que eu tenho que ter muito cuidado para não ferir a ética, que eu sempre procuro zelar. Porque, afinal de contas, tem um profissional envolvido aí. Então, senhor Darcilo Baranzelli, por favor, eu vou repassar todo o material que o senhor me mandou para o professor Bonato. O telefone dele, eu ligo para ele, eu peço para a assessoria ligar, tá, senhor Darcilo? Ele vai falar com a assessoria dele, vai encaminhar os advogados que trabalham com ele e, então, depois o senhor vai ter uma resposta, tá bom? Tá bem. Mas, fique aí assistindo o programa, não saia de perto de nós, que o senhor é muito importante como telespectador do Consumidor em Ponto. Tá bom, senhor Darcilo? É só aguardar um pouquinho. Professor Cláudio Bonato, vamos às perguntas, então, que nós temos para hoje. Algumas que já chegaram aqui e mais as que estão chegando. Isso. A primeira do Belmiro, que mora na cidade de Portão. Tem um terreno, Portão, que eu pagava R$ 125,00 de IPTU. Nesse ano, veio o carneio aumentando para R$ 711,00. Não vou pagar. Acho um absurdo. Posso fazer alguma coisa? Pergunta o Belmiro de Portão. Belmiro, a sua pergunta é bastante interessante, porque interessa a inúmeras pessoas. IPTU não envolve a relação de consumo. E se nós quisermos aplicar o Código de Defesa do Consumidor numa relação que é municipal, porque quem aumenta o IPTU é a Câmara Municipal de Portão. Então, se nós aplicarmos o Código de Defesa do Consumidor, será a lei federal se miscuindo numa competência que é da lei municipal. E sabe qual é a lei que será inconstitucional? O Código de Defesa do Consumidor. Porque as competências são muito bem estatuídas na Constituição Federal, Belmiro. E quem tem competência para aumentar o IPTU é a Câmara Municipal, através de lei. E o prefeito segue... Olha aqui em Porto Alegre, aqui nós estamos para mudar. O prefeito encaminhou para a Câmara uma nova planta de valores, que está dando aí de... Ah, Maceleu, alguns estudos, etc. A mesma coisa aí. Então, não pode se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, porque ele seria inconstitucional por estar exorbitando a sua competência na esfera municipal. Então, o que você tem que fazer e eu faria, Belmiro? Perguntar ao prefeito, perguntar aos senhores vereadores, no que foi baseado para aumentar tanto. Agora, se você acha que é abusivo, procure o Ministério Público, que é o guardião da lei, do ordenamento jurídico, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Fale aí, constitucional, Belmiro. Procure o promotor, para que o promotor instaure o inquérito civil para verificar se o projeto de lei, e que se transformou em lei aí da Câmara de Portão, tenha ou não alguma eva de inconstitucionalidade, que aí o Procurador-Geral de Justiça poderá entrar com a ação competente para que a lei aí de Portão seja declarada inconstitucional, porque senão você vai ter que pagar. E se você não pagar, você vai perder o terreno. Tá bom, Belmiro? Infelizmente, tá, Belmiro? Belmiro, providenciei tudo isso que o professor Bernardo falou. Procure o Ministério Público, porque ele vai lhe dizer se é legal, constitucional ou não é. Claro, está certo. Agora, aumentar de 125 para 711, Tem que ter embasamento, não é? Tem que ter um embasamento na Câmara Municipal de Vereadores aí. A dona Valéria é aqui de Porto Alegre. E ela diz o seguinte, professor. Tinha uma propaganda em um site com um produto com um determinado valor. Cliquei no site e o valor era outro. Entrei em contato e não quiseram fazer pelo valor que estava anunciado. Mas tem um print com a data e a hora comprovando o valor mais baixo. E a dona Valéria quer saber o que ela pode fazer, professor Cláudio Bonato. Valéria, o artigo 30 do Código de Defesa dos Consumidores responde a sua pergunta. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, presta atenção agora, Valéria, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Ou seja, você vai lá e aceita o preço aquele. E aí quem é que vai descumprir o contrato? O fornecedor. Agora, se ele não quiser cumprir, só resta, Valéria, entrar com uma ação judicial. Pelo valor, me parece que você pode entrar no Juizado Especial Cível, o antigo Juizado de Pequenas Causas, quando a pessoa não quer cumprir o que a lei lhe diz que é obrigado, o juiz, que é o aplicador da lei genérica e abstrata no caso concreto. Por isso que a gente chama a decisão do juiz de lei do caso concreto. Tá, Valéria? É assim que a gente age num país de regime democrático onde impera a lei. Tá, meu amigo? Faça isso. Antes de ler a próxima pergunta, professor Bonatti, eu quero aqui transmitir um recado do senhor Armando, da farmácia, que é seu vizinho, mandou um grande abraço pro senhor, mandou dizer que adora o programa, que é telespectador e eu já aproveito e mando um grande abraço pro senhor. Ele, a esposa, Nelly, um casal de amigos maravilhosos, Machado Filho. Maravilhosa. É farmacêutico lá do bairro, proprietário da farmácia, Armando, é uma figura incrível, dos melhores amigos que eu tenho a sorte de ter. Uma pessoa que um dia tu vai se conhecer espetacular. Com certeza, absoluto. Grande abraço, Armando, Nelly, os filhos também. O Rafael, que é farmacêutico também, o filho dele, espetacular. Um grande amigo. Muito obrigado, meu amigo. Então, já fiquei gostando do Armando, da família toda, porque eu gosto muito do professor Bonatti. Isso. Tá bem? Obrigado pela audiência. Fica conosco aí, irmão. Isso aí. O senhor Carlos Alberto mora na cidade de Guaíba. Tem Ré Guaíba que diziam, Carlos Nobre. É, tem Ré Guaíba que diziam, Carlos Nobre, que tinha um busto aqui na frente e que roubaram. Ah, roubaram? Era o busto do Carlos Nobre olhando pra Guaíba. Olha só. Roubaram. Aliás, que tem cidade aqui no Rio Grande do Sul, se o cara passar menos de 10 por ano, os caras roubam os pneus do carro. Roubam tudo. Coisa de louca, né? É impressionante. Bom, mas vamos lá. Vamos lá. Já que a gente lembrou do Nobre, o grande Carlos Nobre, meu amigo, meu companheiro, trabalhamos juntos. Isso aí. Carlos Alberto de Guaíba. Tem duas empresas de cobrança que me ligam para cobrar de dois parentes meus. Eu tenho crediário em meu nome, mas está tudo em dia. O que posso fazer para eles pararem de me ligar? Tenho que entrar na justiça? Duas providências você pode tomar, Carlos Alberto. Você pode procurar a delegacia de polícia aí de Guaíba, porque isso é crime. Segundo o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, constrangimento, ainda mais que você não é o devedor. Ora, ora, mesmo que fosse seu filho, mesmo que fosse sua esposa, você não tem o dever de pagar. Agora, imagina os parentes lá, primos, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, eu represento na delegacia de polícia. Primeira providência, porque crime de ação penal pública incondicionada, tá, Carlos Alberto? Segundo lugar, vá ao PROCON. Eu acho que tem PROCON em Guaíba, se não venha no estadual, aqui na 7 de setembro, meia, 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 e faça uma representação. Pegue esse número que está ligando para vocês e diga lá no PROCON, eu não quero mais receber ligação desse número. Os PROCON, tanto o municipal quanto o estadual, tem um programa de computador que impede aquele número de ficar ligando para a casa do consumidor que pediu para não receber ligações. Tá bem, Carlos Alberto? Eu, se fosse você, lhe gravaria essas ligações e entraria com ação judicial contra esse pessoal aí também, porque estão lhe causando danos imateriais, mas danos, constrangimentos, etc. Tá, Carlos Alberto? Você está com todo o direito, meu amigo. É impressionante o que tem de gente que cobra. Chegou a ligar para os vizinhos. Seu vizinho aí é caloteiro. É impressionante. Daqui a pouco vai voltar o Homem de Vermelho. Te lembra de um Homem de Vermelho? Quando eu entrava numa rua, vamos ver quem é o caloteiro do bairro, aí agorizado, jogando futebol. É, aquele cara do 141, é, é, caloteiro. Mas o que é isso? É impressionante. Mas o que é isso? É. Mas vamos voltar ao tempo da barbárie. Que barbaridade. Carlos Alberto, você tem essas providências, tá, meu amigo, a serem tomadas. O senhor Leonardo mora aqui em Porto Alegre. Ele pergunta o seguinte, existe alguma proteção ao consumidor no seguinte cenário? O pacote contratado em um banco para manutenção da conta passa de R$ 4,50 para R$ 12,00. E ao pedir para que não seja alterado, foi negada a opção. Quando me referi ao Código de Defesa do Consumidor, disseram que como eu não mudei de pacote, eles poderiam fazer a tal manutenção. O aumento, menos 300%, mesmo assim é válido? Primeira constatação, Leonardo, esse banco odeia consumidor. Vai quebrar. Aliás, banco não quebra, aqui no nosso país não quebra. Mesmo quando o país está com um problema, eles têm sempre lucros. Sempre lucros de bilhões. Lucros de bilhões. Todo o país morrendo a míngua. Não tem um banco que quebra. Mas deixa pra lá. Leonardo, se você puder, troque de banco. Troque de banco, tá? Mas os bancos são obrigados a seguir a determinação do agente regulador, que é o Banco Central. E o Banco Central, ele estipula o que que os bancos podem cobrar. Então, os bancos são obrigados a lhe dar a tabela de tarifas que eles podem lhe cobrar, tá? Ah, Leonardo, eles são obrigados. Se não fizerem isso, fale com o gerente. Se não fizerem isso, represente contra eles no Banco Central, porque eles têm que ter a fundamentação legal para aumentar o que aumentaram. Tá, Leonardo, faça isso. Fale com o gerente. Se você verificar que eles não gostam de consumir, troca de banco. Pega aquele do nosso estado aí, tá? Ele é bom. Essa pergunta aqui é um pouco longa, mas eu vou ter que ler para o professor Bonatti entender bem aqui. Embora eu dissesse duas ou três palavras, ele entenderia tudo. Mas eu vou colocar a dúvida do nosso telespectador. O senhor Jackson, que mora aqui em Porto Alegre. Eles compram uma casa nova, recém-construída, em um condomínio que foi entregue em 2016. Acontece que estão ocorrendo diversos problemas elétricos, onde os disjuntores de algumas casas estão desarmando exatamente ao mesmo tempo. Diversas vezes por dia. Indicativo de curto circuito na rede elétrica. Outras casas estão sofrendo grandes oscilações de energia. Os disjuntores que desarmam são da casa de luz do condomínio. Não são os disjuntores internos das residências. O fato preocupante é que a construtora já está ciente do problema e não quer resolver. Tenta atribuir a culpa à CE. Porém, a CE já esteve diversas vezes no local e afirmou que não há problemas na rede externa. Os eletricistas que foram ao local apontam que a fiação é fina demais. Para a distância, as emendas estão mal isoladas e que os fios podem estar corrompidos, gerando circuito, entre outros problemas. Aí ele fala que a construtora só enrola, o síndico também não toma nenhuma providência e ele quer saber o que ele deve fazer, professor. Coisa de louco, não é? Jackson, se a gente seguisse o ditado que a união faz a força, nós resolveríamos esse problema. Você narra que todas as casas, ou quase todas as casas do condomínio estão com o mesmo problema. Por que não se reunirem? Numa reunião de condomínio, se o síndico não quiser seguir o que foi decidido, destitua o síndico e faça assumir o subsíndico ou convoca em nova eleição. Porque o síndico, ele tem que falar pela vontade dos condôminos. E se vocês se unirem, vocês entram com uma ação, não precisa cada um proprietário entrar com uma ação, vai entrar com 30, 40, 50 ações judiciais. Para quê? Se o condomínio, através do síndico, que é o presentante ou representante do condomínio, pode entrar com uma ação só. Então, Jackson, convoque você como condomínio, convoque, veja a convenção de condomínio, quantas assinaturas precisa para convocar uma Assembleia Geral do Condomínio para entrar com uma ação judicial. Olha, tem cinco anos, hein, Jackson? Se passar cinco anos, essa empresa está enrolando vocês. Aí, se passar cinco anos, vai dizer, decaiu o direito de vocês, da construtora resolver os problemas dos imóveis. Então, Jackson, imediatas providências, tá, meu amigo? Jackson, depois nos manda notícia aí do que vocês fizeram. Manda notícia sobre o que vocês fizeram, tá, porque isso é muito importante. Isso é importantíssimo para todos. Esse esclarecimento do professor Cláudio Bonato. A pergunta do Jackson, que nós fizemos questão de ler toda aqui no programa, deve ser um problema de muita gente. Muita gente. Muita gente. E peça, Jackson, que a CE presta o serviço extraordinário, já que a CE está dizendo que o problema é interno, peçam lá, peçam para o engenheiro da CE fazer lá um laudo dizendo que o problema é interno no condomínio, que vai reforçar a ação judicial de vocês, tá, Jackson? Imediatamente, meu amigo. E nos dê notícia, por favor. E nos dê notícia. O Peterson, ele não diz de que cidade ele é, mas nós vamos ler a pergunta assim mesmo. Compramos, eu não sei se isso aqui é relação... Não, mas eu... Compramos um Prisma 2016. Prisma 2016 é um auto-alvo, claro, você sabe, né? Pagamos 10 mil de entrada e o restante parcelamos em 48 parcelas de R$ 1.268. Já pagamos 23 parcelas e agora estamos entrando para 3 em atraso. Gostaria de pagar, mas como troquei de serviço e estou ganhando pouco menos, não tenho como quitar todas as atrasadas de uma única vez. Tentei acordo e até agora não estão facilitando. Querem que eu pague todas ou devolva ao carro. Eu não tenho interesse na devolução, então gostaria de saber o que fazer. Por isso, telespectador, que eu sou fã incondicional do nosso Código de Defesa do Consumidor. É a melhor lei brasileira de todos os tempos. Quer ver? Peterson, telespectador, preste atenção, artigo 53 do Código. Nos contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis, mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito. Não vale nada as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor, que em razão no índice de implemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. É nula a cláusula. Mas eles não cansam de aplicar. Não, eles querem aplicar, óbvio. Se pegar, pegou. Entre em juízo contra eles, Peterson. Deposite em juízo. Diga para o juízo que você está desempregado, que você quer depositar sempre que tiver, que o juízo vai lhe dar um prazo. Não é assim que a gente age em sociedade. Você não vai perder o carro, não, tá, Peterson? Segundo o Código de Defesa do Consumidor, artigo 53. Estão vendo por que eu sou fã desse código? Vocês não querem receber uma parcela, professor? Deposite em juízo. Deposite em juízo. Estou pagando aqui, ó. Ação de consignação em pagamento. O credor não quer receber, você vai lá em Deposite em Juízo. O juízo vai notificá-los para receber. Se eles não quiserem, é problema deles. Tá? É assim que a gente faz. Professor, eu não gosto muito de ler perguntas quando envolve um profissional, mas eu não tenho nome, não tenho nada, e eu vou ler a pergunta do Danilo, de Capão da Canoa. Sim. Ele diz assim, o advogado que está me representando uma causa contra a consultora do prédio onde moro, por conta de prejuízos provocados por uma inundação, perdeu o prazo para entrar com a devida ação e a causa prescreveu. Ele quer saber se isso não pode ser considerado negligência. É, Danilo, eu também, mas o Superior Tribunal de Justiça, e eu estou falando em tese, tem entendido que nessas questões em que o advogado perde o prazo, se aplica o Código de Defesa do Constitucionador. Então, entra com uma ação judicial contra o seu advogado. Você perdeu a causa porque o advogado perdeu o prazo. que era inegligência maior do que esta, quem é que fez você perder a causa? O advogado. Ele vai ter que responder por isso. Contrate outro advogado, Danilo, e entra com uma ação contra aquele que perdeu o prazo e fez você perder o direito. E representa a OAB contra esse advogado também, porque o Conselho de Ética da OAB vai verificar essa situação. Não pode um advogado perder prazo sem motivação. Não pode. Por isso que eu gosto de fazer esse programa aqui, por ouvir esclarecimentos assim, perguntas assim. Dar a oportunidade é que todos fiquem esclarecendo as suas dúvidas. Todos têm responsabilidade, Machado. Principalmente o profissional. Ele é profissional. E as pessoas o procuram como profissional. Ele tem deveres para com o contratante, o cliente. Vou lhe fazer a última pergunta pra o senhor, porque nós já estamos em cima da hora com ela. Passa rápido. A dona Denise, de Sapucaia do Sul, ela diz que tem um plano de saúde que paga já faz alguns anos, pois tem uma certa idade e precisa de atendimento médico. Diante de um sintoma preocupante, fui ao plano para solicitar autorização para atendimento. O que me foi negado, sob a alegação de que ao assinar o contrato, eu já era portadora da doença. Aí ela pergunta, mas como? O senhor nem sabia que tinha essa doença. Mas se já era portador da doença, por que eles recebem a mensalidade? Por que contrataram e ficam recebendo? Denise, lá na minha página do Facebook, professor Cláudio Bonato, tem tudo isso. Tudo isso, explicação. Ou, se você tiver dúvida, Denise, vá aqui no edifício GBUX, aqui em Porto Alegre, ali onde tem aquele McDonald's, ali embaixo, tem a Agência Nacional de Saúde Suplementar ali no nono andar, a garotada presta um serviço extraordinário. Vá lá, diga que o seu plano de saúde não está querendo lhe dar guarida e veja o que a ANS vai fazer. Se não resolver na área administrativa, Denise, procure o advogado, porque esses contratos de plano de saúde, eles quase sempre têm dubiedade. E na dubiedade, a dúvida é esclarecida para o consumidor, que não foi o que causou a dúvida, tá? Então, você tem dois caminhos. Procurar a ANS, a ANS vai aplicar uma sanção, o plano de saúde vai lhe procurar, porque senão ele sofreu uma multa pesadíssima. Agora, se não resolver, entra com uma ação judicial com um bom advogado, tá, Denise? Não esqueça de olhar a página lá, professor Cláudio Bonato, que você vai encontrar esclarecimento sobre isso aí. Tá bom, meu amigo? Professor Cláudio Bonato, além de ler a sua página hoje, coisa que eu faço seguidamente, quero lhe agradecer pela presença da minha vida. Passa ligeirinho o tempo, quando a conversa fica boa, né? E essa página no Facebook, ela se deve aos meus alunos. Que bom. Que eu sempre digo em sala de aula, se vocês não entenderam, vamos lá e vamos discutir lá na página do Facebook. Não tem um anúncio comercial, porque ela é científica acima de tudo. O professor Bonato faz uma página tão científica que ele não sabia nem o que era poste. Eu não sei o que é poste, uma aluna me diz que eu tenho que fazer um poste, eu não disse nada, ele vai saber o que é poste. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, eu volto sempre, tá? Muito obrigado. Lembrando a vocês que logo após esse programa, vocês vão ficar com o programa Cenário Econômico. Eu estarei de volta amanhã, às seis e meia, para falar sobre o direito do trabalho. Comigo estarão os doutores Paulo Dias e Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado, muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado, muito obrigado.